E aí pessoal, esse aqui é o programa O Nascimento do Jiu-Jitsu em 10 Capítulos. Eu sou Sandro Padial e esse aqui é o canal Padial Jiu-Jitsu. E aqui é meu lado, o Fábio Kitacal. Então vamos lá, Fábio, o que que a gente vai falar nesse sétimo capítulo? Vamos se debruçar um pouco nessa história de Conde como Família Grace? Legal, Sandro. Só lembrando que essa série que a gente tá fazendo, ela visa sempre contextualizar o momento histórico político-social, né? O contexto que estavam envolvidos com o nascimento do judô, do jiu-jitsu no mundo, a disseminação, né? E às vezes a gente vai falar muito rapidamente sobre alguns temas, porque a gente, a nossa proposta é fazer capítulos curtos, tá? Nada muito estendido, quem quiser se aprofundar mais, nós temos outra série aí no canal do Padial Jiu-Jitsu, nós temos entrevistas com mais de uma hora, às vezes mais de duas horas, quem quiser se aprofundar mais vai acessar isso daí. Às vezes a gente vai fazer um vai e volta dentro, né? Temporal, né? Dentro desse século 19 e 20, que é o que a gente vai fazer agora. No último capítulo, Sandro, a gente falou sobre o impacto da Segunda Guerra Mundial, que foi entre 1939 e 1945, né? Ela teve um impacto, obviamente, mundial em todo e qualquer aspecto da vida do ser humano, tá? Desde o político, econômico, social, e não podia ser diferente com o judô e com o jiu-jitsu. O judô e jiu-jitsu, que na época eram termos considerados sinônimos, né? O judô ainda estava nesse processo de absorver, né? Todos os estilos de jiu-jitsu que tinham no Japão, mas aí teve a Segunda Guerra, então na maioria dos países que o Japão era inimigo, o judô passou a ser, então, uma atividade não muito bem vista. A gente tem, então, o Kondikoma chegando em 14, ensina ali o Carlos Greci, que funda sua academia em 1930, né? O Carlos Greci sai de Belém do Pará por volta de 1920, chega em 1920 no Rio de Janeiro, funda ali a academia por volta de 1931, que ele assume a academia do Donato Pires dos Reis, e aí você tem o nascimento, então, de um jiu-jitsu na época, que nada mais era do que uma continuação do que ele havia aprendido com o Kondikoma, e obviamente, então, que o Carlos Greci, os irmãos Jorge, Oswaldo, Gastão, começaram a ter as suas próprias influências, Sandro. Imagina que na década de 30, Sandro, o jiu-jitsu que a família Greci ensinava lá no Rio de Janeiro, começou, então, a sofrer desafios de outras artes, né? Que isso era comum, não só no Brasil, a gente pode fazer analogia em qualquer lugar no mundo, né? O Kondikoma passou por esse mesmo processo, o Higashi passou por esse mesmo processo nos Estados Unidos e na Europa, Taromiyaki e o Kiltani, todo mundo passou por esse processo, chegava no ocidente, os ocidentais desafiavam, né? Os japoneses, principalmente com o wrestling, que a gente conhece, né? Que é aquela espécie de luta livre, é catch wrestling, catch as catch can, né? São vários estilos que basicamente são lutas agarradas, aonde quem ganha é quem domina o adversário, colocando ele de costas ou submetendo ele a alguma finalização. Bom, aqui no Brasil não foi diferente, ainda mais porque um brasileiro, né? O Carlos Gracie, começou a ensinar uma arte que era até então japonesa, né? Que era o Jiu Jitsu. Nós já tínhamos aqui o Geomori fazendo isso, né? A família ONU, o Takeo Yano, o próprio Kondikoma já havia passado pelo Rio de Janeiro, enfim. Quem estava na capital federal, lembrando que na década de 30, né? A capital federal do Brasil era o Rio de Janeiro, né? Então ele estava onde as coisas aconteciam culturalmente, economicamente, né? Então o que que acontece? Carlos Gracie sofreu muitos desafios, não só dos lutadores de wrestling, né? Eu tô fazendo um genérico aqui de luta greco-romana, catch wrestling, enfim, todos os estilos que eles tinham na época, que na verdade era uma mistura, né? Desses estilos e sofreu muitos desafios também dos capoeiristas, né? Que era uma arte também brasileira, que havia se desenvolvido aqui, que era uma arte muito já difundida no Rio de Janeiro, né? E o Carlos Gracie passou, então, a não só fazer desafios contra esses lutadores, como também sofrer, né? Ele era alvo desses desafios e, felizmente, né? O jiu-jitsu, ele conseguia, na maioria das vezes, sobrepujar esses outros lutadores, né? Comprovando a eficácia do jiu-jitsu. Isso foi cada vez se tornando uma maneira que o Carlos Gracie encontrou para disseminar o jiu-jitsu que ele ensinava. Então, ou seja, foi uma forma de marketing que o Carlos Gracie criou para poder atrair alunos. Ele conseguiu atrair muitos alunos com esse marketing, né? Muitos lutadores de outras artes, como de capoeira e luta livre, passaram a treinar jiu-jitsu, tá? O Jaime Ferreira Martins, temos vários casos aí, tá? Que passaram para o lado do jiu-jitsu. Obviamente que os próprios japoneses se sentiram, de certa forma, enciumados. O Taquio Yano foi um deles, né? Que inicialmente lutou com o Hélio Gracie. A própria família ONU, né? O Yasuite ONU. Eu tenho até aqui um livrinho aqui, ó, muito antigo aqui, do Akira ONU, que é filho aqui, né? Da segunda geração dos ONU, né? Então, a gente tem aqui, a família ONU foi um dos principais adversários do Carlos, do Hélio, do Jorge, né? Por quê? Porque eles, inclusive, ainda usavam o termo jiu-jitsu, né? Família ONU chegou no Brasil, usavam o termo jiu-jitsu ainda, já conheci o termo jiu-jitsu, mas optaram por usar o termo jiu-jitsu por conta de ser muito mais famoso, né? Então, nessa década, entre a década de 30 e 40, Sandro, eu acho que foi a, entre aspas, a década de ouro, né? Do vale tudo, do confronto entre modalidades, né? Inicialmente era um confronto que o Carlos Gracie propõe, você faz o que você pode, eu faço o que eu sei e posso, e a gente faz uma luta com pouquíssimas regras, né? Ou nenhuma, às vezes, né? Então, isso aconteceu várias vezes, a família Gracie se envolveu em muitos desafios desse tipo, e como eu falei, o intuito era, na verdade, comprovar a eficácia do jiu-jitsu, na maioria das vezes, frente adversários até mais fortes, né? Então, na maioria das vezes, tanto o Jorge Gracie, que foi um dos maiores lutadores de vale tudo da década de 30 e 40, ele enfrentava pessoas maiores, né? Geralmente, lutadores de wrestling eram caras muito fortes, né? E tanto o Carlos, principalmente o Jorge e o Hélio, né? Enfrentaram muitos lutadores que eram, às vezes, 20 quilos mais pesados que ele, tá? Então, foi uma década, realmente, onde esses desafios pegaram fogo, tá? No Rio de Janeiro, aconteceu em São Paulo através de Geo Mori também. Geo Mori já fazia isso, inclusive, um pouquinho antes da família Grace, né? Aqui na cidade de São Paulo, depois Geo Mori teve uma temporada no Rio também, acabou se tornando um adversário, às vezes parceiro, às vezes adversário da família Grace, mas eles interagiram, né? E eles trocaram experiência com certeza. Então, a família Grace passou a cada vez mais criar, entre aspas, ou então, usem a palavra que quiser, esmerar, ou enfim, eles pegaram um jiu-jitsu ou judô, aprendido com o Kondikoma, e passaram a priorizar as técnicas e criar outras, trazendo de outras artes, às vezes, sempre visando a eficácia num combate real, né? A família Grace, ela tinha uma abordagem do jiu-jitsu muito voltada, Sandro, para a parte marcial mesmo, né? Do confronto, da defesa pessoal e não da parte esportiva, que era uma tendência do judô, né? O judô, então, estava começando a se estabelecer aqui no Brasil com uma diferenciação, com essa diferenciação, porque eles estavam voltados para uma parte mais esportiva e uma parte mais pedagógica, ou seja, de formar o caráter dos praticantes. Então, a gente já tem o início dessa ruptura, né, Sandro? De um lado, o jiu-jitsu da família Grace indo em direção ao vale tudo, né? A defesa pessoal, pura e simplesmente, e do outro, né? O judô caminhando somente para apresentações esportivas, eles não, eles evitavam, né? Esse tipo de confronto com outras artes marciais, que era reprovado pelo Jigoro Kano, né? Que é o criador do judô, e o judô sempre colocava como prioridade máxima a educação, era a união, né? Da educação entre a mente e o corpo, né? Então, a gente tem aí já o início de uma ruptura de um mesmo estilo, né? E começou lá atrás, com samurais, com diversos estilos, aí, enfim, houve aquela amálgama, amálgama que o judô fez, e agora no Brasil, né, na década de 40, principalmente com essa atuação forte no vale tudo, né? A gente tem uma, o início de separação dos estilos. O jiu-jitsu Grace também teve aí, é, o início de, de atividades esportivas, mas o principal da família Grace era a comprovação da eficácia do jiu-jitsu em situações reais, usando pra isso a ferramenta do vale tudo. Perfeito. Pessoal, vale a pena também salientar que existiram, né, professores que não tiveram a influência do jiu-jitsu cano, né, ou judô, né? Então, tiveram aqueles que tiveram a influência, né, pesada, né, realmente, né, maciça aí do, dentro da kodokan, do judô mesmo, né? Então, havia um pouco de tudo, né? Nós não estamos dizendo que, que o judô basicamente, o jiu-jitsu basicamente é esse judô, né, do kodokan, e nem que é só aquele jiu-jitsu, né? Sem a influência da kodokan. E também não estamos tirando do contexto que você vai ver lá na frente de todo o cenário, os temperos brasileiros que os greys se acrescentaram no jiu-jitsu que veio, assim, a se tornar o jiu-jitsu greys e o jiu-jitsu brasileiro, né? É uma passagem, a gente tá fazendo uma passagem histórica, mas não estamos se aprofundando nesses, nesses pontos e tal, tá? Então essa, mas é importante você entender isso. A gente cita muito judô, judô e tal, mas é uma linha direta aí não, tá? Exatamente, Sandro, é importante, né, as pessoas entenderem que o judô, como eu falei, ele vinha no crescente, né, absorvendo as outras, os outros mestres, inclusive um dos mestres mais importantes de judô aqui no Brasil, olha que coisa paradoxal, tá? Foi ninguém menos que o Ryuzo Gal, o mestre Ryuzo Gal já chegou com mais de cinquenta anos aqui no Brasil e ele era de uma linhagem não ligada ao Kodokan, né? Ele veio do puro jiu-jitsu japonês, né? O Kashima, Kashima Ryu, né? E aí ele chegou no Brasil e ele mesmo optou por, ele fez o caminho inverso, né? Ele era praticante do jiu-jitsu japonês e adotou o nome judô aqui no Brasil e passou então, e ele foi inclusive, Sandro, olha só que paradoxo, onde tá o paradoxo? O cara que mais organizou o judô brasileiro, tá? Nos modos que a gente conhece hoje, foi o sensei Ryuzo Ogawa, que na verdade não é originário do judô de Kodokan, né? Então isso é coisa, você vê como que esse processo aqui no Brasil, ele foi cheio de nuances, né? E muito complexo e aqui a gente tá, lógico, fazendo uma citação de todos esses personagens de forma bem contextual. essa tua colocação agora é fantástica e importante a gente sair desse, desse, desse campo dos preconceitos com relação a essas coisas, isso não tem nada a ver, o que nós temos hoje jamais será destruído, seja qual for a descoberta que possa haver, né? Aparecer, vira aparecer, então nós temos o jiu-jitsu, tá consolidado e nada irá destruí-lo. Agora, existem casos como esse que o Fábio citou de um cara do jiu-jitsu totalmente fora da influência Kodokan, que depois veio a ser um dos líderes aí no Brasil do judô, né, cara? Então, e o inverso aconteceu também, então tá tudo certo. brilhante essa colocação, Sandro, aconteceu os dois processos, tá? Então, é muito importante. Agora, outra coisa que é importante notar, Sandro, que a partir da década de 40 e 50, né, a gente teve aí um hiato, tá? Na Academia Grace, principalmente, primeiro a gente teve a questão da Segunda Guerra, que a gente já falou, né, entre 39 e 46. E aí, a outra questão, Sandro, 39 e 45, desculpa, a outra questão importante, no caso do jiu-jitsu da família Grace, é que a gente teve a ida do Carlos Grace para Fortaleza, né? Ele ficou durante um bom tempo, boa parte da década de 40, morando em Fortaleza, separado do Hélio Grace. Então, o jiu-jitsu permanece, o jiu-jitsu Grace, agora estamos falando, tá? O jiu-jitsu da Academia Grace permaneceu na ativa, mas com um pouquinho menos de força aí, né? Não diria um pouco menos de força, mas eles ficaram mais voltados aí para esses confrontos de vale tudo que eu já falei, né? E na década de 50, aí sim que a gente tem realmente um boom da Academia Grace, né? Do jiu-jitsu Grace, tá? A gente tem realmente o domínio, né, do judô de podokan, absorvendo as outras artes, inclusive a chegada de outras artes marciais do Brasil, de forma aí, paulatina, né? Por exemplo, a gente tem o Karatê, né? Que também já vinha chegando aqui no Brasil, o Karatê, o Aikido, outras artes, até outras artes marciais chinesas, né? O Kung Fu, o Taekwondo, quer dizer, outras artes marciais começaram a chegar no Brasil. Só que é importante a gente falar, Alessandro, mais uma vez, que todas essas artes marciais japonesas ou chinesas, tá? Ou orientais, uso o nome que quiser, elas tiveram uma influência muito grande do judô no sentido de formato, né? De ensino, né? Então, ou seja, todas as artes marciais e orientais perceberam que essa fórmula que o judô usou, ou seja, essa maneira de focar no ensino pedagógico, né? De crianças, né? Focando no ensino esportivo, né? Isso foi muito aceito pela comunidade ocidental, tá? Então, todas as outras artes marciais orientais, de uma forma ou de outra, sofreram influências não técnicas do judô, não é isso que eu tô falando, tá? Mas da maneira como era ensinado, né? A abordagem que era feita aqui no Brasil. Os únicos que faziam uma abordagem de ensino mais voltada para efetividade em combate era o jiu-jitsu grace. Então, entre as décadas de 30, 40 e 50, cada vez mais a gente teve o distanciamento do jiu-jitsu grace entre o judô e o jiu-jitsu que veio, que havia chegado do Japão, né? Isso que é interessante falar. Por isso, é então que a gente ouve cada vez mais entre as décadas de 30, 40 e 50, de forma evolutiva, o jiu-jitsu grace se consolidando como uma arte marcial per se, que a gente fala, né? Ou seja, uma arte marcial separada e sem ligação com a arte marcial originária que era o judô japonês ou o jiu-jitsu japonês, vamos ver. Tá bom, é isso aí, pessoal. Nos vemos no oitavo capítulo.